Atenção quadrilheiros, atenção você que deseja fazer parte da melhor quadrilha junina de Sobradinho. Quinta, dia 10 de janeiro, a partir das 19 horas, na colônia de pescadores, começam os ensaios da turnê 2019 da quadrilha junina Xamego Bão. Venha fazer parte da nossa família, fé, cultura e tradição. Amém.